O que é a gestão da açúcar? Diminuir a gestão de açúcar E os adoçantes, doutor Leir? Os adoçantes é um problema sério Porque tirando a estevita Todos os outros adoçantes são prejudiciais Tanto quanto o açúcar ou pior? Eu diria que pior Porque, por exemplo, você pega o aspartame Que está em mais de 5 mil produtos hoje no mundo O aspartame, quando ele chega no sangue Ele vira, mata a formiga Entendeu? E ele lesa o sistema nervoso central Você pega a substância na linha da sacarina Que quando cai no sangue Você aumenta a vontade de comer doce Tem muita gente que não consegue Dominar a vontade de comer doce Porque está tomando muito adoçante É um absurdo Você vê uma pessoa vai adoçar uma xícara de café Uma gota é suficiente para adoçar o café todo Você pode testar Ela põe seis gotas Eu não entendo por que Não vai adoçar mais Uma já vai saturar o café Mas ela tem aquela mania E põe cinco, seis gotas E aquilo ali é uma lesão muito grande Então aprenda a tomar o café sem açúcar Sem nada E eu desafio qualquer telespectador seu Se você tomar o seu café sem nada Cinco vezes seguido Nunca mais você adoça o seu café Porque o café O gosto do café Quando você coloca o açúcar Você mata o café Não tem mais graça Você está tomando uma coisa açucarada Pode ser água Agora, se saborear o café mesmo Ele tem que ser sem açúcar E isso é uma coisa que os americanos fazem bem Apesar de eles comerem muito açúcar Mas o café eles não adoçam Isso é uma mania que tem lá Mas tira completamente o açúcar da dieta? É, você Quanto mais açúcar você tirar da dieta Mais você vai viver Antes da Primeira Guerra Mundial A média era de 15 quilos por pessoa por ano Hoje é 180 quilos por pessoa por ano Aumentou mais de 10 vezes E em 1930 não tinha diabetes Você não achava diabetes Entendeu? Para você ter uma ideia O doutor Paul White Chefe de Cardiologia de Harvard Ele voltou da Holanda Trazendo um eletrocardiógrafo Ele levou sete anos Fazendo eletrocardiograma De pacientes Miguel Para descobrir o primeiro infarto Ele procurou de 1920 a 1927 Em 1927 ele encontrou o primeiro Não tinha infarto do miocárdio Não existia isso Não existia doença cardiovascular Não existia diabetes Era um em cada 10 mil Um em cada 20 mil Para achar um diabético Hoje um terço da população Já tem resistência insulínica E o culpado é o açúcar É o lado amargo do açúcar Nós estávamos falando Desculpa Me cortando Mas tinha falado Não astragá-los É o lado amargo do açúcar 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 Obrigado.